Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo! Estamos abrindo mais um Band Motores aqui pela Band Mais. Me acompanhe aí e veja o que teremos no programa de hoje. Fiat Strada líder entre as compactas em sua versão Ultra. Festival Interlagos Duas Rodas 2024 abre a venda de ingressos. Conferimos os detalhes do sedã Nissan Versa 2024, a evolução dos turbocompressores e todas as mudanças aplicadas na Chevrolet Spin 2025. É o que você vai ver comigo aqui no Band Motores, a partir de agora! Já ultrapassamos a metade do primeiro semestre de 2024 e no segmento das picapes compactas, nada mudou. A Fiat Strada segue lídera e absoluta do segmento. Então, vale voltar a falar dela hoje, com uma das versões topo de linha, a Ultra. Você já viu aqui comigo a nova picape Fiat Strada, que na linha 2024 ganhou um novo motor 1.0 turbo de 130 cavalos. Junto com isso, também entrou uma nova versão, essa aqui a Ultra, pensada para quem olha para essa picape como um bom carro de passeio e ela tem aí os seus diferenciais. Será que essa receita é boa? Confere! A maior diferença nesta versão Ultra, também como aconteceu com todas as versões, está aqui na dianteira, que ficou bem mais encorpada. Novo desenho de capô, grade, faróis, novo desenho também do para-choque, novos faróis de neblina de LED. Mas no caso da Ultra, aqui na dianteira tem alguns detalhes exclusivos. O para-choque é preto aqui no meio, tem friso vermelho na base da grade, acabamento cinza também na grade e no logo da Fiat. E mais embaixo, no Skid Plate, essa base aí do para-choque. Traz ainda o mesmo tom nas molduras das luzes de neblina. Enquanto que na versão Rush, que também traz o motor 1.0 turbo, todos esses detalhes aí são cromados. Agora, é importante observar que essa linha 2024 da Fiat Strada foi bem renovada, mas ainda conta com a mesma plataforma, né? Isso não mudou. Agora, ponto positivo é que ela tem uma carroceria dupla de na verdade. E com isso aqui, traz quatro portas mesmo. Então, quem sempre gosta de conferir e quer saber se mudou alguma coisa aqui atrás, continua exatamente igual. Veja que ela acomoda dois passageiros adultos, sim, mas com muita limitação. É uma picape compacta, não tem muita mágica. O banco aqui está posicionado para mim, né? Para o volante e veja que eu estou com espaço bem limitado para as pernas e tem esse desconforto aqui do encosto bem inclinado para frente, né? Dá para andar em trajetos curtos. Já na frente, a situação é bem melhor. Tem dois bancos bem confortáveis que apoiam bem. O banco do passageiro ali oferece bom espaço para as pernas, né? Tudo muito legal, mas como eu acabei de falar, é uma picape compacta, tem um espaço mais apertadinho e ela continua carente de bons espaços, assim, para porta-objetos. E quando você vem aqui para frente, lembra de outras características conhecidas dela, né? Por ser muito compacta, você fica bem próximo aqui, por exemplo, do passageiro dianteiro. Na hora de ajustar a altura do banco, a alavanca está posicionada bem aqui do lado direito, do assento, no espaço apertadinho, no meio, aqui junto com a alavanca do freio de estacionamento. Isso é um pouco ruim de utilizar, mas ela compensa aí com as novidades da nova linha, né? Um novo acabamento, muitos detalhes aqui nesta versão ultra em preto brilhante. Ganhou um ar-condicionado digital, isso trouxe um ar de moderno aqui para picape-estrada, é muito legal. Volante multifuncional também é o carro novo, tem boa empunhadura, só faltou aqui um ajuste de profundidade. Então, no caso da aceleração dela, apesar de se tratar de um motor turbinado, ela tem umas respostas mais progressivas, assim, ela não dá aquele impacto quando você pisa mais forte no acelerador, mas anda muito rápido, sim. Tanto é que ela ficou mais forte e pode carregar mais peso agora na caçamba para quem ainda quiser utilizar mesmo essa versão ultra, que é mais focada no carro de passeio, quiser utilizar para o trabalho. E lembrando também que a Fiat Strada já era reconhecida aí pelo seu bom acerto de suspensão, né? Pensando numa proposta aí de picape compacta, a situação ficou melhor aqui porque a Fiat recalibrou a suspensão, colocou novas molas, novos amortecedores e o resultado, principalmente aqui, é muito bom. Para quem espera aí um comportamento de carro de passeio, pode ficar bem satisfeito com ela, assim, na média, ela anda muito confortável. A situação só não é melhor por causa das limitações do projeto mesmo, ela tem um nível de ruído interno um pouquinho mais alto. Aliás, você tem o reforço aqui, como acontece no Pulse e no Fastback, do modo de condução Sport, com esse botãozinho vermelho aqui, que você pode acionar essa condição e aí sim deixa a picape ainda mais esperta, mas não é esse o objetivo dela. Para facilitar, tem um bom trabalho, importante comentar isso também, do câmbio automático do tipo CVT, que é bem acertado com esse motor e traz a opção aí de trocas simuladas de até sete marchas, que você pode fazer pelas aletas aqui atrás do volante ou pela alavanca do câmbio. A Fiat Strada ficou muito melhor sim com essa linha 2024, segue líder como nunca em seu segmento, vende muito mais que sua principal concorrente, a Volkswagen Saveiro. E nessa versão aqui em especial, a Ultra, ela consegue incomodar até a nova Chevrolet Montana. Essa é uma picape que também é turbinada, é maior e foi pensada desde o início para ser um carro bom mesmo, para andar na cidade, um belo carro de passeio. Só que não tem o carisma dessa tradicional picape em nosso mercado. Sinal de que a receita foi bem feita. E depois de conferir a Fiat Strada, agora vamos falar sobre o mundo das motocicletas? Olha o Festival Interlagos Duas Rodas, que acontece no próximo mês de junho, tem muitas novidades e a organização já abriu a venda de ingressos antecipada. O Festival Interlagos Surrai, evento anual que promove um formato de experiências diferenciado para os fãs de automóveis e motocicletas, já abriu a venda de ingressos para sua edição 2024 de Duas Rodas, que acontece entre os dias 6 e 9 de junho, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A organização adiantou que todas as fabricantes do setor presentes no Brasil estão confirmadas e prometem muitas ações especiais durante o evento, com exposições de produtos, equipamentos e acessórios, além de muitos testes rides na pista com os modelos comercializados no país. Em 2023, o Festival Interlagos Duas Rodas registrou números expressivos, 12 marcas presentes com 150 motos, 8 mil testes realizados e mais de 80 mil visitantes. Para 2024, é esperado mais de 150 mil pessoas durante os quatro dias de evento, que vai além de um encontro de apaixonados pelo universo das motocicletas. Dentro da proposta diferenciada do festival, estão confirmadas atrações esportivas, musicais e gastronômicas, como, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de Motocross, a maior etapa da América Latina, muita adrenalina do freestyle com o mestre Fred Quirilos, e o show com Fernando de Sorocaba, acompanhado do Isso É Churrasco. Uma experiência gastronômica diferente também garante a organização. Para os interessados em comprar os ingressos antecipadamente, há quatro categorias disponíveis, com valores que partem de R$ 90 e chegam a R$ 1.300. Dependendo do ingresso, é possível até fazer test ride com motos de rua e também com super esportivas no lendário autódromo de Interlagos. Mais informações no site do evento. Agora fazemos um rápido intervalo. Voltamos já! Estamos de volta com o Band Motores. Você já foi conferir as minhas redes sociais? Aliás, como eu sempre lembro aqui toda semana, eu estou no YouTube com o canal pessoal, Benê Gomes TV. Vai lá e faz a sua inscrição, conto com a sua audiência por lá. E também no Instagram, benê.gomes.tv, e é lá que você pode falar comigo, mandar dúvidas aqui sobre o programa. Foi o que fizeram alguns amigos aí que nessa semana comentaram sobre a Nissan, e em especial alguns queriam mais informações sobre o sedã Versa. Então, a gente traz ele aqui de novo na sua versão 2024. E uma das novidades bem interessantes é exatamente isso aqui ó, essa nova cor que tem um tom cinza aí, meio azulado, ou talvez lilás, dependendo da sua visão. É diferente, eu acho bonito, mas tem muita gente que não gostou. Agora aqui na dianteira mudou bem o desenho, tem uma nova grade, e saiu aquele V do chamado V-Motion, bem marcado na frente do carro. Traz também o novo logo da Nissan. Aqui do lado mantém o mesmo desenho, bonito também, marcado aí por esses vincos que percorrem toda a carroceria. Mas tem uma novidade sim, novas rodas, né? Nesse caso aqui, aro 17, com acabamento preto brilhante, é o acabamento diamantado. E aqui na traseira mantém as mesmas lanternas, mas ganhou um retoque no para-choque. E esse detalhe aqui, um aerofólio na tampa do porta-malas, para trazer aí um ar de esportividade para o sedã. Agora vindo aqui para dentro do novo Versa, você confirma uma preocupação, um compromisso da marca, que era trazer mais sofisticação com acabamento, né? Aí ela desenvolveu essa proposta de um acabamento em duas cores aqui, para bancos e painel. Nesse caso aqui, preto e cinza, mas pode ser também preto e azul. Aqui na frente a gente percebe, né? Um visual muito parecido ou igual, o que temos no Nissan Kicks, o SUV da marca. Nesta versão exclusiva, ganhou uma nova tela do multimídia de 8 polegadas. Nas demais, continua sendo de 7 polegadas, mas também traz novas entradas USB. Agora são quatro. Duas na frente e duas atrás, sendo que três delas são do tipo USB-C. É, e uma característica forte, marcante do Nissan Versa continua aqui também, que é o bom espaço interno. Ele tem 2,62m de entre-eixos, por exemplo. Isso garante muito conforto para as pernas de quem viaja aqui, porque é um espaço digno de sedã médio. E ele é um sedã compacto. Agora, ele saiu ganhando bastante, isso é importante frisar aqui, com o pacote de segurança. Exemplo, desde a versão Sense, que é a de entrada, já traz como itens de série alerta de colisão com frenagem de emergência, né? Isso é muito legal. E depois, na versão intermediária, a Advance, já ganha mais recursos, como o sistema de visão, né? Com câmeras de 360 graus, que tem até detector de objetos em movimento próximos do carro. E aqui, nessa versão exclusiva, que é a topo de linha, esse pacote de assistência à condução é completo. Faz parte do Nissan Safety Shield. O Nissan Versa segue como um sedã gostoso de guiar. Ele tem um acerto de suspensão bem equilibrado. Ele foi reforçado aqui, ó, nisso, na posição de guiar aqui para o motorista. Você fica numa posição mais baixa, o banco te envolve bem. É gostoso mesmo andar com ele. Só não é melhor, como eu já falei da outra vez, e essa característica continua igual aqui. Ele mantém um motor fraco, né? Pensando aí, principalmente nos concorrentes, que já contam com opções turbinadas e mais ágeis. Aqui segue 1.6 flex, aspirado, de apenas 113 cavalos de potência e 15,3 kgfm de torque. Aqui na rodovia, nessa condição que eu estou agora, isso exige mais atenção. Ele tem a transmissão automática do tipo CVT, então ele não é muito ágil na retomada. Basta você ficar atento nisso, que você anda bem com ele, sim. Agora, vai sentir mais conforto quando estiver andando na cidade. Então, para dar um fechamento aí nas novidades desta linha 2024 do Versa, dá para dizer que ele saiu ganhando, ficou mais bonito. A beleza, na minha opinião, é um ponto forte desta geração deste sedã. Mas também ganhou com os novos equipamentos de assistência à condução, que estão disponíveis desde a versão mais em conta, a Sense. Aliás, falando em versão mais em conta, ele tem um preço bem competitivo agora, frente aos seus principais concorrentes aqui no Brasil. A questão mesmo é saber se o motor mais modesto não vai tirar a sua motivação de colocar esse bonito novo Versa na sua garagem. Tá aí o Nissan Versa, uma bela opção, sim, para quem gosta e precisa de um sedã familiar, com ótimo porta-malas e que ficou bem mais atualizado, mais bonito. Seguindo em frente, vamos falar sobre um componente que também evoluiu muito nos últimos anos, turbo compressor, responsável hoje pela eficiência da maioria dos motores utilizados nos carros atuais. Para isso, fomos visitar uma fábrica de uma tradicional marca aqui em nossa região. Acompanhe! Componente muito utilizado lá atrás para garantir mais desempenho para os automóveis, principalmente os de passeio. O turbo compressor hoje é uma importante ferramenta para redução de combustível, de consumo de combustível e também de emissão de poluentes. Sinal de que tem muita evolução nesse componente aqui, coisa que eu pude comprovar de perto, conferindo como é uma linha de produção de turbo compressores na Borg Warner. Sim, o turbo compressor voltou a brilhar, agora equipando carros de passeio que já saem de fábrica turbinados, mas hoje por outra razão. A palavra de ordem é a eficiência energética. Para isso, a engenharia das fabricantes chegou a uma receita ideal, utilizar um motor menor equipado com o turbo compressor. Por aqui não faltam exemplos de modelos bem conhecidos e turbinados. Chevrolet Onix, Hyundai HB20, Volkswagen Polo e, mais recentemente, até a picape Fiat Strada ganhou motor 1.0 de 3 cilindros. Algo possível graças à evolução do turbo ao longo dos anos. O turbo nos anos 70, em termos de conceito, é muito parecido com o que a gente tem hoje. A principal diferença é que você não tinha um sistema de controle de Westgate. Então você tinha uma tendência de ter turbos maiores e o torque em baixa, esse momento do torque, ele ficava comprometido. Então você tinha um turbo maior, precisa atender todo o regime de trabalho do motor, só que para isso, como você não controlava esse fluxo de gás, você tinha que otimizar um pouco mais a faixa de alta e não de baixa. A estrutura básica do turbo compressor é formada pela turbina, compressor, conjunto central e sistema de controle. Um importante diferencial da ação do turbo, que sempre vale lembrar, é que ele aproveita a energia dos gases de escape, que é desperdiçada no motor aspirado, para girar o rotor da turbina. Com o movimento provocado pela turbina, o compressor aspira e pressuriza o ar, que chega em quantidade maior na câmara de combustão. O resultado é a mistura rica na queima com o combustível e a tão esperada força adicional, mas com menor consumo e, por consequência, menor emissão de poluentes também. Esse é um ponto extremamente interessante, porque vem trabalhando muito na questão de eficiência energética. Então, tanto a parte de emissões, quanto a parte de consumo de combustível. Então, hoje, o que se prioriza é o que? A questão da condução. Você atingindo um torque máximo em baixas rotações e rapidamente. Então, além da esportividade, você tem um sistema extremamente prazeroso de dirigir. Observando o turbo, fica claro que se trata de uma peça robusta. Mas ele pode quebrar por falha no sistema de lubrificação ou um problema com o filtro de óleo. Se alguma impureza ou resíduo chegar ao interior do turbo, pode danificar o eixo do turbo compressor e provocar o travamento das hélices da turbina. Então, vale a dica para alguns cuidados. Então, a gente, em conjunto com a montadora, define qual que vai ser o período de troca de óleo, troca de filtro. Mas o principal é você fazer a troca dos elementos de filtro. Tanto o filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de ar e também do óleo, seguindo a recomendação da montadora. Então, o turbo é desenvolvido para ter a mesma vida útil do motor. É um processo de validação extremamente extenso, muita tecnologia aplicada. Então, se você seguir a manutenção preventiva de cada montadora, não é para ter problema nenhum. No Brasil, desde 1975, conta com duas fábricas no interior de São Paulo, em Piracicaba e esta em Itatiba, a maior fabricante de turbos flex da América Latina. Segundo a marca, hoje, 50% dos veículos que rodam no Brasil, equipados com motorização turbo flex, utilizam turbo compressores feitos em Itatiba. Neste momento, a Borgo Warner trabalha em conjunto com uma montadora instalada no Brasil, no desenvolvimento de turbo compressor para equipar o motor de um novo carro de passeio híbrido nacional e que deve chegar em 2025. Olha aí, foi uma verdadeira aula sobre turbo compressores. É um equipamento muito importante, um componente que traz muita eficiência para os motores atuais, como eu falei. Agora, vamos fazer mais um rápido intervalo e, na volta, tem o novo Chevrolet Spin 2025. Estamos de volta com o van de motores. Agora, para falar sobre o tradicional Chevrolet Spin, modelo com muita versatilidade para quem trabalha e também para quem tem família grande. Finalmente, esse modelo ganhou uma devida, uma merecida atualização e a gente já olhou, já conferiu de perto. A Chevrolet Spin 2025 chegou e bem diferente. Ganhou um pacotão de tecnologia, uma boa atualização no visual e olha que ela nem precisou de uma nova geração para passar por tudo isso. Me acompanha aí que eu mostro os detalhes. Chevrolet Spin está bem diferente, viu? No visual, ela traz agora algumas características do que estamos acostumados a ver nos SUVs. Aliás, ela tem alguma semelhança, né? Inspiração no SUV Tracker, também da Chevrolet. Aqui na dianteira, por exemplo, ficou bem mais imponente, capô mais alto, uma nova grade. Traz agora faróis full LED, né? E o conjunto de iluminação dividido em dois módulos, como vemos nos carros mais modernos. Faróis principais no meio e o DRL acima. Na lateral, ganhou molduras pretas que contornam toda a base da carroceria, inclusive nas caixas de rodas. E na traseira também recebeu uma boa atualização com as lanternas de LED, com uma nova assinatura luminosa. O para-choque traz refletores na vertical e tem ainda um friso aí na tampa, que muda de acordo com a versão. Mas vamos logo para dentro então, porque aqui a situação é positiva e muito mais impactante. Eu vou logo falando sobre isso aqui, ó, as novas telas digitais. O Spin é o primeiro modelo, inclusive, a receber o novo Virtual Cockpit System. Formado por esse conjunto de telas aqui, painel de instrumentos 100% digital configurável de 8 polegadas. E a tela do sistema multimídia de 11 polegadas. E olha que legal, as duas telas estão unidas aqui, formando uma peça única por essa moldura em black piano. Deixou o carro bem elegante. E com isso ganhou também o Wi-Fi nativo, coisa de carro moderno. Dá para conectar até sete aparelhos simultaneamente. Tem seis opções diferentes aqui do visual no multimídia e painel de instrumentos. Enfim, vida nova mesmo. E também para o acabamento, né? Esse outro ponto aqui considerável que mudou. A Spin traz agora revestimentos bonitos, muita superfície macia no painel central e nas portas. Os bancos passaram por uma atualização com espumas de múltipla densidade, segundo a GM. Ou seja, desenvolvidos para distribuir melhor o peso do corpo e, claro, garantir mais conforto. E tem mais coisa moderna ainda. Ar condicionado digital e até partida do motor por botão, para dar mais dois exemplos aí de novidades. E outra característica marcante que segue igual aqui no Spin. Primeiro, a grande área em vidra assada para todos que estão aqui dentro. Depois, opção até para sete passageiros, como é o caso desta aqui. Com duas poltronas adicionais ali no lugar do porta-malas, que podem ser rebatidas. Mas como a GM destaca, por questão de segurança, elas são fixas, você não pode tirar. Outro ponto legal, a fileira do meio aqui, a segunda fileira, tem esse ajuste, né? Continua com esse ajuste, ela é montada sobre trilhos. Ou seja, dá para você puxar o banco para frente, abrir espaço para quem senta atrás. Ou se estiver utilizando só o porta-malas, potencializa o espaço ali. E para completar aí essa profunda atualização do Spin, olha, agora ele conta até com aqueles modernos recursos de segurança, de assistência à condução. Na versão Premier, topo de linha, tem alerta de colisão frontal, que detecta pedestres. Tem frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego e seis airbags, sendo que os airbags de cortina protegem até os passageiros da terceira fila de bancos. E aí, gostou do que viu até aqui do novo Chevrolet Spin? Bom, então vou falar agora sobre outro ponto bem importante e que envolve aí um item que gerou também uma certa expectativa. se ele ganharia um motor turbo, né? Já que está absorvendo, até já que absorveu alguns itens do Chevrolet Tracker. Mas não, isso não aconteceu ainda. Ele segue com o conhecidíssimo motor 1.8 flex de 111 cavalos, 17,7 kgfm de torque. Mas tem novidade, sim. A GM aplicou aqui um novo módulo eletrônico, aliás, que é também do Tracker. E que tem uma capacidade de processamento muito maior. O primeiro resultado aí, né? Coisa boa aí, é que o carro ficou mais econômico. O Spin baixou aí, né? Em 11% o consumo de combustível com gasolina. Aumentou a autonomia em 46 km. Passa dos 600 km com o tanque de gasolina. Isso é muito bom. E com isso, veio também uma calibração aí geral do motor. Uma calibração da transmissão automática de 6 velocidades. E segundo a engenharia, né? Esse novo acerto de motor e câmbio, principalmente. Teve o objetivo também de trazer mais conforto. Trazer mais respostas mais rápidas pro Spin. E que aparentemente, realmente melhoraram, viu? Agora, ponto marcante aqui, que é outro destaque aí da engenharia. É que as trocas ficaram mais ágeis, mais macias. Isso realmente dá pra notar. Agora, a suspensão teve um acerto aí, deixou o carro um pouquinho mais firme, né? Segundo a engenharia, também melhorou bem a dinâmica dele. E nesse primeiro contato aqui, dá pra perceber que ela tá mais firme, sim. Faz bem curvas, passa mais segurança. E filtra bem, sim, as irregularidades aí das nossas ruas. Agora, continua com aquele ruído aí, né? Passando pra dentro do motor, quando você acelera mais forte. Não tem jeito. E a posição de dirigir aqui, apesar dos novos bancos, que realmente ficaram mais confortáveis, apoia um pouquinho melhor. Pro motorista aqui, ainda você fica numa posição muito mais alta. Não tem aquela posição ideal aqui, confortável. Mesmo com ajuste de altura aqui pro volante. Então, como eu falei durante todo o vídeo aí, o Chevrolet Spin passou, sim, por uma profunda atualização. E nem precisou de uma nova geração pra isso. Ficou mais bonito, mais tecnológico, bem mais seguro aí. Ficou atualizado nessa questão, como os proprietários pediam. Mantém o mesmo motor, que ganhou aí mais eficiência. Agora, o legal, se mantém como um carro sem um concorrente exatamente direto, aí entrega uma ótima relação custo-benefício pra quem trabalha com ele e muita versatilidade pra família. O Chevrolet Spin, apesar de não ter ganhado aí uma nova geração, como eu comentei, mudou bastante. Você viu. E ganhou aqueles itens que estavam fazendo falta nele pra ficar alinhado com os outros modelos, inclusive da própria Chevrolet. Se você gostou, já sabe, pode mandar os seus comentários diretamente pra mim, diretamente pro programa. Vai lá no meu Instagram, benê.gomes.tv. Conto com a sua participação, tá bom? O Band Motores de hoje já está disponível no YouTube da Band Mais. Se quiser, pode rever lá e aproveita pra fazer a sua inscrição. Obrigado por sua companhia e eu te espero aqui na semana que vem. Um grande abraço e até lá. Tchau! 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 Tchau!